ALELUIA! 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 Ih, ferrou pra vocês, galera. Vou ser trocado. Mano, vou cair com coé de novo, velho. Fudeu. Ah, não. Ele chutou você? Ele falou que possivelmente ele vai escrever lá, sei lá. Olha pra ele escrever, que aí fica mais forte. Ah, Tessda, ele foi de base. Fiz no banheiro. Tô de base. Tessda, ganha lá pra você se puxar de volta. Mano, mano. Boa, agora é a turn. E... O líder do grupo pode me chamar, por favor, Tessda. É grupo líder, né? Sei lá como fala. Bebelebe! Abomnição. É RDU, velho. Bom, beleza, galera. Com quem eu vou ganhar, galera? Contra quem? Nesse lobby, só tem casual, né? RDU. Não, imediatamente. Imediatamente. Espera, o que? O Pikachu é casual. Não conheço os Sun Gliders fortes. Oh, não. O Tyler é a seleção. E a Sun também. Vamos só ir random, qualquer time que eu vou acabar com. Acerta o RDU, beleza. Qualquer um round, provavelmente. Eu vou colocar aqui. Espero que não. Ah, nós jogamos até... 12, meu tempo. Eu tenho, tipo, 2 mais jogos. 2 mais horas. Ok. Espera, nós ganhamos agora, totalmente? Ele tá 15k? Foda-se. Eu contrai RDU, galera. Quem ganha? Tem 67.5? Eu não acreditaria. Sim, acho que sim. 67.5? Eu tenho a casal pra caralho, galera. Eu vou estar em 64.1 e o Eternal em 61.3, segundo a... Espera, eles disseram começar? O que? Ah, eles disseram começar. Ok, boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tem mecanoids. 10.3. Nossa, essa porra aqui. Pô, com o morto-vivo é meu x, né? Aí, eu fumba-lumba. Nossa, esses heróis são uma merda, alô? Pô, isso aqui tá uma merda, galera. Vamos lá, mano. 50 de vida. Apertar banana. Pô, isso aqui é top 4, droga. Eu não queria fazer isso. Esses heróis todos parecem muito fracos em tempo. Um caco 10 de armadura, velho. Não parece estar equilibrado. Bora lá. Lembre-se. Agora lá, vamos pisar nesse... Puta, ele pegou o ser danato. Vamos ver se o ser danato tá quebrado. Vamos pisar no RDU, galera. Easy. Como é que tá a pontuação do RDU agora? 10 pontos só, velho? Eu tô com 5 pontos. Tá ali, tô colado. Fudeu. Já vou mandar um... Tô comendo biscoito pra ele aqui. Foda-se. Uau! Denatris tá 3-0 até agora. Equilibrado. Olha o UPA aqui, né? Então se ele UPA eu seguro minhas bananas. BIG BANANA! Bom, a gente tá esperando o mech ou o demônio... que não tá mais nesse rank. Perfeito. Ele tá no rank 2, né? Esqueci disso. BANANA! O MEGA BANANA! Deve ser um valeu pelo sub. UPA burra. Tá em primeiro, joga muito. UU! Tá lá, pisando em geral, velho. Let's fucking go! Let's fucking go! Trollou. O cara meteu aqui a upada da sacanagem, velho. Nossa, foi que eu seguro as bananas. Ele não completou a missão... a habilidade dele agora nesse turno? Completou, né? Tá falando resta 1... Ah, não. Agora tá resta 3, tá certo. Olha, tem 1 peça e 3. É isso? Fala que eu tô dando banana pra todo mundo. Ia, pegou isso. Que ganância. Ó lá! Vamos lá, um mech pra nós. Vou tupar, velho. Que isso? Tá meio troll. Hum... Agora eu vou começar a usar um pouco essas bananas. Mas não é os lápis que eu gostaria. Dragão ansioso? Ah, sei que você, né? Você tem 50 de vida? Tem dragão? Bom, teoricamente... O me... Aquele... Aquela lacaia novo é um mecanoide dragão, né? Então... Ele tá no lobby. Ah, mas ele é rank 5. Aquele ciborgue Drake. Ele é algo que a gente poderia ir. Vamos ver o que acontece aqui. Talvez eu vou... Eu vou assim. É meio cocô. Péssimos alvos. Mas... Talvez eu vou upar até o 5. Vamos ver o que acontece. Você está no mais alto nível. Vamos pisando por enquanto. Uhul. Career. receba que ele parian o pau e aí Tá, o que a gente tem no rank 6? Deutarch, Chargan, Matissa, Batman, Jaraxos, Felstomper, tem bastante rank 6 bom, velho, eu acho que vou meter o louco aqui, eu vou parar direto pro 5, fazer essa trinca e pegar alguma coisa de rank 6, velho, um dead, um dead que cresce com reborn é rank 6, né? Eu não tô vendo ele aqui, velho, na lista que eu tô vendo, ah, tá aqui sim, eu tenho muito rank 6 bom, velho, tem muito rank 6 bom, velho, se eu não conseguir um rank 6 bom, eu não vou ser muito roubado. Bom hits, let's go, importante eu ganhar essas aqui, porque nos próximos rounds é bem provável que eu vou perder todas, com sorte eu ganho esse próximo também. Vamos equilibrar, né, as bananas. Opa, 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 o Boa Tá lá Uma batata reconhece a outra, velho Tá lá, velho Let's fucking go Mano, eu tenho muito rank 6 Interessante, velho Então o que eu quero? Ou a Tissim Ou o demônio novo de rank 6 Ou o Teotar Um desses três Aí como segundo tier Tem Batman Charga Até o bicho que dá mais 4, mais 4 provocar Não, mas ele só tem um provocar Mais que um amigo Uma friend Tá pra ganhar disso Não tá morrendo, que é bom Ele tá me trollando pra caralho O que é triste Px, hit Eu só não posso bater nisso Bom hit Tá nice Cara, sonzinho feliz Let's fucking go Micro banana Beleza Eu sei usar bem isso Talvez eu devia ter segurado a banana aqui Pra usar com a Tiss Ah, não é isso, galera De novo Tamo bem caminhado Tamo direcionado Tamo... Nossa, o ID 1 foi... Oi? Tá rank 2 Início da partida Escolha e manda... Ele terminou o bagulho dele? Ainda não O que tá acontecendo aqui? A gente tá bem caminhado Tamo rolê certo O jogo só não pode trollar, mano Tem muito rank 6 bom, velho Tem muito rank 6 bom, velho O que tá acontecendo aqui, velho? O que ele tá fazendo? Ele tá sem quest ainda? O que ele tá fazendo? Ele tá com um monte de reborn Acho que ele tá cheio dos reborn e... E morto-vivo Mas tá lá, cai o misto Amassa, aí deu o bora Terminou a quest? Não tá aparecendo aqui Talvez apareça depois do round Amassa Vai ser difícil amassar alguém Que tá no rank 3 E eu tô no rank 5 agora Mas vamos lá Por que mudou o barão? Porque tem um dead agora Então o barão tinha... Aparece um dead Eles quiserem... Eles querem remover isso Então ele tornou ele humano E ele também mudou também A função dele Ele ativa mais esse Se tiver outro dele Quizeram, isso É mais ou menos o que eu falei Ele tá com a roda de jog Você tá gigante Tomou um pau aqui Tudo bem, era de se esperar Reduzir dano é nossa função aqui Eu acho que a gente não vai conseguir Reduzir muito dano Nossa senhora, isso aqui Que pureza Bom, reduzir muito é que legal o dano Tirando isso aqui que é palhaçada Eu vou tomar 15? Não, não vou não Ok, ok Palau Então, numa bola pra você abrir Bom, era da verdade Vamos ver se a Zika vem ou não É inacreditável, velho Porra Não dá pra ser feliz O jogo simplesmente, mano Pô, eu não consigo, galera Tento muito Mas o jogo não permite O jogo simplesmente não permite, velho Que merda, droga Pô, isso é muita tristeza Isso é muita tristeza Se for que isso é o melhor que eu posso pegar Pô, que bosta, hein Que cocô, galera Que cocô Eu fico com isso Acho que posicionamento é algo assim, mesmo Acho que eu bato isso primeiro Literalmente os... Mano, veio os três Rank 6 Que não dão direcionamento, velho Literalmente os únicos três, velho Né? Veio os únicos Rank 3 Seis... Seis Que não dão direcionamento Veio três neutro Pô, que merda, velho É muita Zika Muita, muita Zika Calma, no título Tô tentando Tô tentando muito Tem mais uma trinca aqui Ah, isso aqui tem um Provocar E troll aqui com o Cleave, sei lá Meu Deus do céu Quase que eu dou um desse pra ele Quase Quase isso aqui trollou, velho Quase Quase, quase Quase Péssimo beat Tão ganhando Ou empatando Empatando Ai, 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 ai Tá difícil, hein Vai que a play é upar de novo, velho Acho que a play é upar de novo, hein, mano Aproveitar que o máximo é 15, velho Eu tô muito travado Isso só pode ser magnetizado em mecanoides de demônio, né Meca de Arax Meca de Arax é um lixo Tipo, ele é bom pra agora Com certeza Eu vou pegar se ele aparecesse no home Mas ele não me dá direcionamento Eu só posso magnetizar mecanoide e demônio Tem isso aqui, mas Isso aqui é bem interessante Mas eu não tenho nenhum escudo divino Então eu também acho que passo Pode magnetizar ele mesmo Tá, parabéns Aí você tem um 15, 15 que não faz nada Ou, sei lá Devei provocar Ele vira um 4, 25 Não, eu não acho que é frizz, galera Você precisa de algum direcionamento bom, velho É isso que eu tô buscando E nada disso é um bom direcionamento Isso aqui é o melhor direcionamento Aí eu não sei se eu devo ir pra isso Isso aqui justificaria, talvez Isso aqui dá o quê? Deixa eu ver É provocar a fúria dos ventos e renascer? O que que é? Provocar, renascer e fúria dos ventos Você está no mais alto nível Vou começar a perder, né Tudo bom, pelo menos Tem muito renascer, droga Acrolaio Bom hit Que os bichos estão... Ah, por causa disso aqui que é a criação dele Bom hit Diz que isso acerte Essa porra aqui, velho Aconteceu, óbvio Ok Nascer Tá Tô indo pra caralho Vamos lá Vitor, vale pra você, velho Dependendo dos rolls, velho Dependendo dos rolls aqui Se não, mano Estamos caindo em direção à luz Esse é bom De 30 segundos 2x Podar Ativar a banaca, então Estamos juntos Da nada Olha, Vitor Please, jogo Please Pego isso tempo, talvez Isso é sólido Thiago está querendo, hein Não sei o que eu faço aqui Isso tem que provocar, né Não tem que provocar Porra, velho Não acredito Ai, 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 ai Que cocô, hein, mano Que merda Bom Você não é peixe pequeno Lato de parceria Tese Arroba Hotmail Conto com Rui Bom Ok Beleza Bom Ou Estou se ligar disso, velho Não sei Vai ser ruim Se não fez nada Em pariu O cara do ataque Complicado, hein, velho Não está vindo O que a gente precisa E a derrota E a derrota se aproxima Easy Farmada Let's fucking go Puta, o Tyler está insano, velho Que merda Importante usar Goberto e Schembo Let's go Mas eu não encontro nada No jogo inteiro É brincadeira também, né, velho É brincadeira, irmão Contra o porra Nenhuma Tá ligado Brinca Eu adoro isso Vou ganhar mais duas peças, né Ah, isso não é nada Doideira Ah, o que? Como é isso funciona? Uma moeda para meu preguês preferido Qual é que isso não funciona Ah, aí zoou, hein, velho Aí trollou, hein Porra, jurava que ia funcionar Descrição zoada É só ler? Você lê o seu filho da puta Ele fala outra Não, tipo A descrição não é, tipo Você transforma outra Naga Sem ser Greta Aí seria diferente Porra, esses hits, né Tô certo ou tô errado? Bom hit Bom hit Eu também tava apelando com a Greta Pera Que é que o Et R.D.U. Tallerote Eliminado Só na minha frente Fockei batético Ih, caralho Morte, alô Pelo amor de Deus Socorro Não encontrei em nada Esse jogo inteiro Que loucura, velho Não encontrei nada O que você encontrou nesse jogo, Tese? Nada Fockei em nada Toma que esse ovo é teu Quanto lixo, velho Quanto lixo Tô impressionado Bom, acho que até que dei uma unha aqui, velho Tô muito travado, velho Tem que fazer algo tipo Bom Eu poderia pegar isso aqui Mas eu acho que eu só vou com isso aqui E vida segue Quanto isso aqui conta, né, velho Faço a mínima ideia Mortos-vivos Não fala o Poison Não é ruim Vai contar três Ó Tem uma Naga aqui Tem um Jalatuzco aqui É três, né Não tem muita decisão aqui De fato Estamos tentando aqui Com absolutamente nada Um monte de Poison Vida segue Eu realmente gostaria de Um pouco melhor que Quarto e quinto, velho Pela décima vez Eu tô tomando sempre Entre sexto e terceiro Importante que os Dagoberto Enchemam, né Nossa, farmamos Dagoberto nessa, hein Farmamos legal, hein Farmamos nice Farmamos gostoso Nossa senhora O cara tá crescendo Tá aqui, velho Talvez eu tenha pegado isso aqui Só que eu não tenho muito Renascer Hit Beleza Isso aqui Pode ser Não, não pode não Isso foi horrível Terrível Empatamos 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 Bom Good 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 job Ih, morto Ah Não O Krippari O Krippari tá on fire, velho O Krippari Não tá parando, velho A parte engraçada desse jogo É que eu tô com esse par Desde o começo do jogo E a única trinca que me deu Me deu três peças zoadas É simplesmente lindo, velho Eu nunca enfrentei ele Então eu não sei se ele tá com um monte de renascer Vamos supor que a gente vai tentar o nosso melhor aqui, né Fazendo outra trinca, velho É mesmo o melhor que a gente tinha Comece que você é melhor Hino Kripp vai vir novamente Ele me matou Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai É loucinho Porque eu... É loucinho Eu tinha Berrov, tá? Sim Eu escolhí a Kripp Algo 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 Você gosta de pegar ele e você perde, você sabe? Você vai para pegar ele e você perde. Então você perde ele e você perde ele. Eu fico em Bairro. Eu fico em Bairro também. Eu acho que eu escolhi a Camson, mas eu nunca tive. Eu acho que ele tem uma coisa. Ele tem um jogo em Toki, porque ele tem um jogo em Toki como uma vez. Um jogo em Toki. Então eu não estou pensando em Toki novamente, mas ele continua me oferecendo. O Crippi ganhou o Crippi de Salmonar novamente. Sim. Eu fui distraído, velho. Fui distraído. Vou escamar o Crippi, galera. Confia. Eu não teria pensado sobre escolher o Grayball. Porque isso faz sentido com alguém que você lê. Sim. Eu literalmente já disse antes de que eu escolhemos o Grayball. Destaído para o sotaque. Não é essa menina que tinha o sotaque. Definitivamente uma ideia. O que está acontecendo aqui? Nossa, um monte de renascer. Ele caltera meu scan. Fudeu. Fudeu, galera. Fudeu. Beleza. Bom começo. Bom. Beleza. Um hit, tá? Um hit, tá? Um hit, tá? O que que isso faz? Meu... Bom Jesus de Guato. O que que é isso? Preciso matar o Tides, velho. O Tides parece mais morto-vivo que antes, velho. Pera. Ganhável. Perdemos. Ganhável. Perdemos. Vivo. 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 Meu Deus do céu. É, é morto. E aí top dois, hein. Só vamos. E se eu não perder pro morto, né? Porque eu não tô crescendo. Eu tô enfrentando muito morto-vivo. Eu não tô crescendo, velho. Porcaria, velho. Não tenho nada. Não encontrei nada o jogo inteiro. Eu vou perder pro morto, galera Ai, meu Deus, me abraça Eu tenho medo Eu tenho muito medo É que o morto vivo e sai O Leroy é troll, velho Eu buguei o game? Bom, se o dog pode bugar Eu posso bugar também Olha, isso não tá ruim Enquanto eu creepar, teoricamente A questão é se eu não vou morrer aqui Existe essa possibilidade bem alta, né? Roubando sempre Let's fucking go Parece que eu buguei, é isso? Ativei o bug, galera Ativei o bug, ativei o bug Ativei o bug, bug ativado Ah, isso aqui eu não perco, não Né? Bom hit Bom hit Ai, meu Deus, tô com medo Tô com muito medo Alto, bom hit, beleza Ai, meu Deus Beleza, eu vou bater aqui, né? Beleza Ai, meu Deus Espera, esse é assustador É por isso que tá fudendo tudo aqui Clipa? Alguém clipou aí, galera? Alguém clipou pra mim? Faz esse... Quebra essa, velho Eu já tava caralho, de verdade Nossa, belo hit Esse hit deu uma salvada A gente ganha com esse hit? A gente ganha Top 2 E vamos contra o Creep Mano, foda que não tem como dar zap nos bichos dele, velho Isso aqui é embaçado Olha o Teotá, galera Ele apareceu Oh, meu Deus Creep ganhou de novo Ai, ai, ai Ele ganhou na tela dele, galera O que aconteceu? O que ela tá falando? O que ela tá falando? Isso é ruim Ele tá matando o lobby tão rápido O que ela tá falando? Nós terminamos de novo Ele me matou Ele tá vivo? Ele te deu... Não, mas o que tá acontecendo na tela dela? Espera, o que tá acontecendo no Creep? Screen Eu, na verdade, tô vivo agora Ah? Sim, é um bug Como antes Alguns jogadores Quando ele morre No screen De alguém Ele não morre no screen De outras pessoas Eu não sei Inglês é difícil Oh, meu Deus Oh, eu não sei Para mim, tudo é bom no screen Oh, eu tô vivo no meu screen Você sabe o que? O chat me disse No meu screen No meu screen Quando eu estava fazendo Um bet Com o Be'rov Depois que eu já fiz E eu escolhi Tyler E o chat me disse Tyler é morto E eu falei O que? Porque no meu screen Ele não foi morto Então... Oh, meu Deus Que era o que? Que rolou esse negócio? Ahn... Galera, alguém me explica O Creep O que ele fez na tela dele? Ele tá jogando ainda? Mas ele vai ganhar de qualquer forma Eu esqueci O que? Ele tá ganhando de qualquer forma Ele tá te enfrentando Ah, tá Beleza É, ele ganhou de novo Tá certo Tudo beleza Tudo beleza Perfeito Não Meu Deus Oh, meu Deus O Cavaleiro Eterno Tá bom, três pontos pelo menos, né? Finalmente, fazendo alguma coisa essa porra Tá lá, top 2 Tá bom Três pontinho pra nós Tchau